Então Ricardo, qual é a tua ideia? É, portanto, colocamos no ar ouvintes sem qualquer espécie de proteção ouvintes que podem muito bem escangalhar tudo isto mas não vão fazer porque todos os nossos ouvintes são pessoas educadas Exatamente, nem o facto de eu estar a dizer que podem lhes vai dar ideias de aproveitar a antena Portanto, podem colocar-te qualquer pergunta Qualquer questão, qualquer tipo de questão eu vou solucionar questões e problemáticas Eu vou desde já agradecer ao Paulo Pereira de Coimbra pelo tempo que esteve aqui à espera Paulo, bom dia Bom dia, Paulo Olha-se que cá foi embora Não posso, não posso Paulo, alô Paulo Não, tu é que não sabes pôr o Paulo Ah, espera, espera Era eu que tinha o botão trocado, Paulo Pois está, pois está Paulo, esteve aqui um tempinho à espera, não foi? Peço-lhe desculpa por isso Eu ouvi Coldplay, não está mal Os Coldplay, pois foi existiram Não, não, temos que cantar agora Temos de cantar agora ao Paulo de Coimbra Espera um bocadinho que eles conhecem, não? Exatamente Sim Paulo, então fale lá com o Ricardo, vá Bom dia, Paulo Bom dia, Ricardo O que é que se passa aí? Então, tendo em conta a prestação do nosso Benfica este ano Certo Comparado com a nossa seleção Eu fico com aquele estado de espírito De deixa-me ir para o pé de ti Que ao pé de mim não se pode estar Certo Será que isto tem solução? Ora, bom Portanto, até os grandes temas, não é? Quero falar dos grandes temas Benfica, seleção e tal, não é? Sabe o que é que vai suceder agora? Agora, tudo o que é portista e esportinguista Vai telefonar também para colocar questões E eu sobre esses são assuntos que eu domino pior Portanto, são outras filosofias e tal Exatamente Mas, epá Ó Paulo Estamos soberbamente, não é? Melhor era só não haver Turim Não haver Turim Eu vim de lá um bocadinho Mas é difícil acabar assim com uma cidade, não é? É, era difícil Mas por mim acabavas e deitava-se sala em cima E acabava, e pronto E era isto Mas, ó Paulo O que eu lhe tenho para dizer é isto, basicamente É que se esteve muito bem Foi um ano, sim senhor Isto da seleção Epá É o que eu tenho para dizer é isto Foi uma boa resposta Não sei se ficou claro, não é? Ficou, ficou Portanto Recordo que eu disse Exatamente E ainda bem que não aconteceu mais nada Não, foi só isto Foi só isto, muito bem Epá Paulo, obrigada pela sua participação Ainda sofreu, ainda sofreu um bocadinho Mas Num fórum da Michordia Mais três autogolos e a gente tinha passado Miguel Alves de Brantes Ainda está aqui, não é? Estou a assistir Muito tempo à espera Muito tempo à espera Mas pronto, já cá está connosco Miguel, então O que é que Quero perguntar ao Ricardo Eu queria perguntar ao Dr. Ricardo Araújo Muito bom Eu vou aqui na autostrada Na A1 E no meu Fiat 127 branco De 1.979 Certo Do ano, sei qual é Três portas Atenção, três portas Estou a ver qual é E toda a gente me ultrapassa Ainda agora Ainda agora há coisa aí Dez segundos Passou-me um Porsche Panamera Meu Deus Queria saber se era normal Se é do problema dos pneus Se é do espelho retrovisor Que está aqui um bocadinho a tilintar Capaz de ser disso Estou com essa dificuldade E até sabe o quê? Da umidade Como em Manaus Pode ser isso Que não deixa o seu veículo Ultrapassar Panameras O que eu lhe vou recomendar É o seguinte Ponha sobre o veículo Um pouco de vinho branco Eu vinha preparado para responder A perguntas sobre nódoas Não sei se se nota Nota-se muito Nota-se muito Portanto, em cima do Fiat Um pouco de vinho branco E vai ver que ele sai imediatamente Mas ele é branco Ele não ficará manchado, não Vamos cangalhe isto Vinho branco Miguel, está satisfeito com a resposta? Já não está Já não está Fiquei Fiquei Talvez fiquei um pouco esclarecido Porque na verdade Não é só os Panameras É os Volkswagens Os Golfos Toda a gente me ultrapassa Oh Miguel O Miguel tem um stand Miguel? Tem um stand do Miguel Porque o Miguel tem dito Muitas marcas de automóveis Não é? Ah, não Não tenho não Ah, ok Não há qualquer interesse comercial A intervenção do Miguel Então é isto Miguel Miguel, obrigada Por ter ligado para cá Muito obrigado Isto vai ser toda a manhã Boa sexta-feira Eu estou aqui à disposição De todos vós Boa sexta-feira Boa sexta-feira Não sei porquê tenho a sensação Qualquer pergunta que seja colocada O Ricardo A resposta vai ser Coloca um pouco de vinho branco Vamos ver o que tem para perguntar A Cara Nalves de Barcelos Olá, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E então Bom dia Diga lá E a sua pergunta é A pergunta é sim Uma pergunta Daquelas a quais Eu me questiono há muitos anos Certo Está o seguinte Eu Sendo Trabalhadora Mãe E dona de casa Vejo aqueles anúncios Na televisão Dos atragentes Da roupa E dos auxiliares Aqueles que uma pessoa Mete-se na máquina De lavar E a roupa sai Linda Linda Sai novas Já toda Só que eu não encontro Uma máquina Como a deles É que a roupa deles Sai Limpinha Cheirosinha Seca E passada A ferro Como é que eu comprei Uma máquina dessas É verdade Eu percebo este drama Eu percebo este drama Cara Também penso nisso Eu também compreendo este drama Eu gostava de uma máquina dessa Só que eu já corri tudo Quanto é Loja de eletrodomésticos E não encontro Gostava realmente de saber É realmente complexo E é mais Aqueles já de detergentes Que têm uns bonecos verdes Que papam nóduas Nunca os viste por lá Eu também não Nunca os vi Eu acredito na existência Aquilo deve estar Não acho que tem muita detergente Acho que é dentro das máquinas Estão Estão dentro das máquinas Sim A comer as nóduas Ali Forte e feio E onde é que se arranja desse Ricardinho? Olha É uma Ricardinho é boa Obrigado Obrigado Karen Um pouco de vinho branco Sobre as nóduas E Isso só dá para as nóduas De vinho tinto Ah Sério? Pensei que seria Para tudo o que fosse nóduas Ai um vinho tira-se com o vinho Olha Não sabia Vinho tinto tira-se com o vinho branco Fight wine with wine Sim, senhora Todos os dias se aprende uma coisa Não Quem é que descobriu isto? Para já Talvez um bêbado Talvez um bêbado Tenho vinho tinto na camisola Pera Tenho aqui um pouco de vinho branco Enfim Não se percebe Em relação a essas máquinas A resposta é Epá Não sei bem Não sei onde é que se... Mas eu realmente Eles são bandidos Não é? A roupa vem passada e tudo E miúdos às vezes A esfregarem-se na lama Antes de irem para a máquina Não é? Que eu tenho visto Miúdos Mas é verdadeira porca E depois a mãe Oh Miguel E depois a tira a camisola para a máquina E tudo fica imutável E tudo fica imutável É incrível E passada Quando não é Cara, nos clarecida Então não está Mais ou menos, não é? Então não está Mais ou menos Clarecidíssima Cara, bom fim de semana Obrigada por ter me dado Obrigada Entretanto, Alessandra Neto Ainda aí está Sim Alessandra Obrigada Mas vai ver que valeu a pena a espera Obrigada pela paciência Bom dia Bom dia Então o que é que quero perguntar ao Ricardo? Ah, aí está É assim Eu e a minha mãe temos um problema Que isto pode ser um bocado grave Que assim Nós somos mesmo muito fãs Do Ricardo Araújo Pereira Não sei se conhecem Sim, sim Eu tenho medo de passar isto aos meus filhos É que assim Temos de estar sempre ligadas Na comercial Na TVI Na TVI 24 Na visão Meu Deus Não sei qual é a sua solução para isto Sim, isso é realmente grave Isto é um Sofrer de um Ricardo Araújo Pereira É capaz de ser isso Sim É um bocado É chato É chato Felizmente isso é muito raro, sabe? E o que é que sucede? Eu diria Cinco minutos de convivência comigo E isso passava-lhe Porque eu tenho tendência Deixar que era vinho branco Também, sim Eu e vinho branco Se eu lhe deitar um pouco de vinho branco em cima Vai ver se não funciona E é que eu torno enjoativo Tenho tendência a tornar-me enjoativo muito depressa Ah, pronto, pronto Com aqueles bolos de maçapão E eu sou igual Ah, pronto De maneiras que Se tivéssemos tido a oportunidade de conviver E isso ter lhe passado Os seus filhos não se preocupem Porque a idade é que eles têm Ainda não têm Ah, ainda não têm Eu tenho medo Quer dizer, não quero estar a fazer isso Antes de... Mas assim que os tiver Eles muito em breve ficam com uma maturidade Que já borrifam o sinistro Está bem? Não perca a esperança, Alessandra Não perca a esperança Ok, pode mandar um beijinho para a minha mãe Muito rápido Um beijinho para a sua mãe Como é que ela se chama? Fátima Neto Sou a dona Fátima Neto Um grande beijinho Um grande beijinho Alessandra Obrigado Obrigada Boa história Bom dia Muito bem Temos mais um ouvinte Para atender Quem será? No 808 20 às 30 Mas quem será? É o David Peralta de Abrantes Olá David Abrantes Está em Abrantes Bom dia Estou muito forte em Abrantes Eu tenho aqui uma pergunta para o Sr. Ricardo É assim Diz-se que os nossos políticos Estão no estado em questão Nosso país está em crise E o Portugal está fora do Mundial Como é que nós podemos ser felizes? Ora aí está Até que ainda bem que me faz essa pergunta Profunda, profunda esta pergunta Ainda bem que me faz essa pergunta David David Evite ser impulsivo E beba sumo de laranja Ah, não é vinho? Não, eu fui agora aos horóscopos E esta foi uma abalda Que me apareceu E portanto julgo que é este o caminho para si Se for carneiro Segundo Maria Luísa Lama Primeiras ou que é Se não for Então não tenho grande resposta para si Mas, ah, portanto A questão é Isto dos políticos e tal E estamos fora do Mundial E claro E agora? E agora? Não é? Ora bem Repare Isso é a questão de sempre Cá em Portugal, não é? Repare É verão E está a começar a ficar calor E há sardinhas e pronto E pá, e a gente consola-se com isso, está bem? O que é que acha? Pois é, vai ter que ser Vai ter que ser Mas eu estou a pensar seriamente em emigrar Não faça isso Talvez para a Costa Rica Não Não Eu não tenho com quem falar Se toda a gente emigra Depois eu faço isto para quem? Não é? Não para o lado nenhum David, obrigado por ter ligado Ok, muito obrigado David, continuo a adquirir Todo o meu vasto leque de produtos Boa sexta-feira David, bom fim de semana Ok, muito obrigado Daqui a pouco temos mais convidados Que de resto já estão ali no nosso sofá Parece que é entre os quais crianças Ah sim, mas não estou a referir-me agora aos convidados Que estão fisicamente connosco no sofá Temos Raquel Tavares, do Fundão Olá Raquel, bom dia Olá, bom dia Tudo bem? Estamos muito bem Bom dia Raquel Olá, bom dia Ricardo Tudo bem? Então, o que é que quero perguntar ao Ricardo? Eu queria perguntar ao Ricardo Uma coisa muito importante que se passe na minha vida Pois vamos embora Então é assim Voltando ao tema do maior Não é? Outra vez Eu não percebo Eu não percebo porque é que há pessoas que escrevem E fica com um B pequenino Não é? Porque o meu telemóvel E eu não consigo assumir sem ser com um B grande Não percebo Ah, assim como escrever Deus Exato Exatamente Assumo logo ou imediatamente Com o Benfica Às vezes até com tudo em letra grande Não percebo porque é que o Benfica Pessoas que escrevem Benfica com letra pequena Não entendo Está aqui o Vasco olhar para mim Ricardo, se faz favor Não percebo Isto é uma problemática da minha vida Está aqui o Vasco olhar para mim Também perplexo Com isso Exato Tanta coisa a acontecer no mundo E é isso que se pergunta Para mim é um tema bastante importante E eu não consigo entender Para mim isto é Isto é uma importância muito relativa Não sabe? Eles no Oriente Têm uma coisa Que é de chibatadas Para crimes Para crimes dessa gravidade Exato E era o que eu propunha Que se impusesse cá E o Vasco está-me a dizer que concorda Eu também Eu acho que é uma boa ideia E eu acho que sim Devíamos passar para a ação Eu vou aproveitar Raquel Que ele está com a boca cheia de panqueca Para dizer o seguinte O Vasco acaba de me confidenciar Que acha que realmente o Benfica é o maior Sabe? Epá, então Exatamente Eu também acho Era visto o oportunismo No Ricardo É, vai aproveitar o Fala Incrível Incrível Coitado Atenção A sua expressão Raquel Muito obrigada Por ter ligado Obrigada Obrigada Bom dia Bom dia Bom dia Beijinhos Bom fim de semana Está a ser tão enriquecedor Não está? Está a ser super enriquecedor Realmente E no entanto As pessoas continuam a ligar É incrível É incrível Agora temos A Maria A Maria Richie É assim que se diz Maria de Sintra Bom dia Mara 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 Richie É isso Muito bem Mara Como é que está tudo? Tudo ótimo Tudo ótimo Tudo bem E qual é a sua questão? A minha questão Só frega e desesperada Por Ricardo Certo É saber quando ele volta Quando é que você volta Ricardo Que eu não consigo viver Sem as suas michagens O sebastianismo discutido também Exatamente Exatamente Oh Mara De que sítio do Alentejo é que é? Que notas Belos deus está E que é assim São Paulo Conhece? São Paulo Conhece perfeitamente Conhece perfeitamente Olha Fui lá E pá Come-se muito bem em São Paulo Sabe porquê? Porque no Brasil E em São Paulo em especial Há a melhor comida italiana É de lá Melhor comida japonesa É até comida brasileira boa Tem lá Veja bem Aquilo é incrível Sim, até comida brasileira boa Exatamente Impressionante Impressionante Mas responda a senhora Não desvias o assunto Responda a Mara Não pode te ver Que as michagens Oh Mara Mara Não se sabe bem Não se sabe ainda bem Vamos ver Vamos ver Lá vou Ele vai para a batalha Eu queria o psiquiatra Tomar os depressivos E não sei Não consigo viver Sem as suas michagens Oh pá Não faça isso Mara E também tem um conselho Para lhe dar Um conselho muito importante Vamos escutar Eu acho que você Deveria clonar-se Clonar-me Claro É Eu acho que nós precisávamos De um Ricardo Araújo Pereira Na política Sei lá No futebol Por exemplo Exatamente E se eu jogo Futebol Como deve ser Se você fosse tão profissional Na seleção Como é Como humorista Nós já éramos campeões Muito obrigado Mara Eu quero Não sei se está claro Que a minha mãe Faz um sotaque brasileiro Magnífico E é ela que telefona A dizer isto Mara Um grande beijinho para si Oh Mara Muito obrigado Bem-vindinho Ricardo Volte logo Está bem Bem-vindos a todos Imagina Mara Que calor tão tropical Não é Meu Deus Muito bom Temos ainda tempo Para ouvir mais um ouvinte Deixa-me prender aqui a chamada Vamos ter que vir ao ouvinte Para ser breve Porque estamos com falta de tempo Olha Sinceramente Não sei se é homem Ou se é mulher Mica É assim É homem Mica Muito homem Mica latinan Mica latinan Mica latinan De onde é que vem este nome? De origem finlandesa? A minha pancada pela Finlândia Apenas isso Ah Ok Ok E então Mica O que é que quer perguntar ao Ricardo? Eu tenho uma dúvida Muito pertinente Para o Sr. Dr. Engenheiro Ricardo Arous Pereira Ah Preferia uma dívida Como disse ao princípio Por sobretudo se a saudar-se Ah É uma dúvida só Diga-diga Então a dúvida é a seguinte Em que medida A colinhamento e conjugação De Marte, Pilton e Zé Nos influenciam a conjuntura Socioeconómica Do Bangladesh E da minha relação Com a minha namorada Rita Gomes Olha, boa questão Muito bem Ora aí está Eu tenho pensado nisso um pouco E a solução para si é Vinho branco Vinho branco sobre Rita Gomes Para fazer desaparecer esse problema Não é um problema sequer Não é só uma linha O Bangladesh é mais complicado Tem que ser mesmo muito vinho Porque aquilo é uma extensão grande Do terreno, não é? É complicado Sim, mas ficaram E Rita Gomes Como é que ela está? Onde é que ela está? Como? Como se está soberbamente Está em Famalicão Muito bem Então está a última de certeza Claro É mesmo ao pé do Bangladesh Claro É Ela está a última de certeza Porque a minha experiência é Não se pode estar mal em Famalicão Não consegues Mesmo que tu queiras É impossível Estou deprimido Chegas a Famalicão Uhuhu Não há hipótese Mica, está esclarecido Obrigado Com certeza, não é? Pois muito bem A minha vida mudou a partir de hoje Acredito sim, Mica Acredito sim É por isso que eu cá estou, não é? Claro Obrigado Bom fim de semana, Mica Um grande abraço, Mica Até a próxima E a linha Temos agora o Paulo Covas de Lisboa Bom dia, Paulo Olá, bom dia Olá, tudo bem, Paulo? Tudo bem Então o que é que quero perguntar ao Ricardo? Antes de mais nada Uma nota prévia Porque eu também sou de nota prévia Desculpa Parece mesmo fórum Quero dizer que sou grande fã do vosso programa E da Rádio Comercial E sou o fã número zero Número zero Do Ricardo Portanto Posto isto, posto testando a nota prévia Zerinhos Não percebi, não percebi Zerinhos, não é? Como se costuma dizer Exatamente Portanto, é o um já é muito, não é? Já é vulgar Exato O zero é que é E então, antes de mais nada Araújo Pereira O que é isto, pá? O fórum? Não é Da rádio, do fórum Não, eu sei que não é Mas, enfim Mas são bons exemplos Que nós vamos importar E agora todos os dias haverá Um fórum na rádio comercial Às vezes temos que nos aventurar Por outros territórios, não é? Não, não, não aceito isto Eu, para mim Não aceito É pá Só ia esta feira em segunda-feira Não era hoje Não, mas é que Tenho já coisas marcadas É que nem sequer espera Ah, brincadeira é essa Brincadeira Essa era a minha primeira questão O que é, de facto O que é isto De um fórum Da Moçada de Temáticas A outra Era Que horas são? Ora bem 9h38 39 daqui a 5 segundos Só para ver que eu estou atento Eu estava à espera dessa Estava muito à espera dessa E mais Justificado Amanhã vai haver o fórum do Hoje é dia de Amanhã não é? Sim, sim Porque cá estaremos às 7 Sem dúvida Sim, sim, sim Paulo, muito obrigada Obrigado Obrigado eu E continuação de um bom dia Está bem Obrigada e bom fim de semana Até à próxima Bom, acho que temos ainda tempo Antes do tempo e do trânsito Para escutar mais um vídeo Quem vem lá Deixa-me fazer aqui o Trick of Five Bom dia Estamos a falar com A Maria Maria De Lisboa A Maria de Lisboa Maria, o que é que quer Perguntar ao Ricardo? Bom dia Ricardo Eu precisava muito da sua ajuda Porque eu tenho um problema Com o meu marido Diga lá Gosto destas questões Gosto O meu marido Diz que é uma pessoa doente Sim Só que Não come uma fibra Nunca Opta sempre pelo feijão Se faz mal O que é que eu hei de fazer Ricardo? Oh Maria Imagina depois as consequências Dessa alimentação Para mim E para o resto da família Diga-me a sua Maria Sofro muito com o seu marido? Sofro imenso Sou uma pessoa triste Sim Tenho envelhecido muito Nos últimos anos Por causa desse problema Porque ele diz que é doente Mas não se quer tratar Eu já não sei o que é que hei de fazer Se calhar se o Ricardo Falar com ele E a própria Maria A própria Maria Deve ficar doente Porque como tem que ter As janelas sempre abertas É uma corrente de estar lá em casa Não é? E que são constipações Pois, imagino Eu ando quase com uma pneumonia Mas vamos ouvir Vamos ouvir aqui O que é que o Ricardo tem a dizer Como é que podes ajudar a Maria? Olha, isto serve Para todas as pessoas Todas as senhoras O seu marido parece Uma pessoa espetacular Não seja maricas Maria E... E... Epá Mas eu só estou preocupada Porque ele diz sempre Eu sou doente Eu sou doente Exatamente Eu quero que ele viva Longos anos Com certeza E tem que compreender Que o sistema digestivo Masculino Tem as suas particularidades E portanto Acha que não vai lá Com vinho branco? Talvez vá Sim, sim Vinho branco serve para tudo Mas para si Experimenta beber Dois ou três copos E vai ver Esquece-se logo No instante De quaisquer espécies Tem sido problemas Que possa haver Sim Vou tentar Ricardo Foi uma grande ajuda Tem sido tão enriquecedor Este fórum Maria Pronto Muito obrigada Ricardo Vou tentar Ficou esclarecida Não foi Maria Foi grande ajuda Não sei se vai servir De grande coisa Mas pronto O Ricardo Deve ser o melhor Que também não é muito Olha que é esta Maria Muito obrigada Por ter ligado Beijinhos No fim de semana Obrigada A partir de segunda-feira Vou gostar ainda mais Eu não apreciei esta ouvinte Muito bom Muito bom Maria Bom fim de semana Obrigado Maria Conheces esta Maria? Não, não me conheço Não aprecio esta ouvinte Esta voz é-me familiar Não, não, não Certeza que não conheces Não, não sei quem é